Eu não vou ficar aqui! Estou contigo! Estou doendo! Você vai se arrepender disso! Vamos lá! Vamos acabar! Vai ser nós! Deus do céu! Arrante esse maluco da cima! Me dá cobertura! Vai! Vem! 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 Eu estava ficando no lugar rápido. O frio de turquê estava brincando comigo, como eu estava olhando para um outro homem. Eu could ouvir uma mulher grita. Eu pensei que eu encontrei a Fabiana, mas em vez de eu estarei em uma festa de testosterona. Um monte de jovens com armas, matando o tempo apenas como eles sabiam como. Bom, Nova Esperanza não era exatamente um lugar de comer e um filme.